Pelo princípio da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. Assim são as copas, as raízes das árvores. Assim como a pupila do olho, existem galáxias que se assemelham e denominam o olho de Deus. Assim como as redes universais, são as nossas ondas cerebrais. Existe uma correspondência entre o micro e o macrocosmos. Pela mesma lei, o que está dentro corresponde ao que está fora. Os nossos capilares equivalem aos veios das plantas. O sangue que corre nas veias equivale à seiva que produz o alimento e a vida. A nossa coluna equivale ao tronco das árvores. O universo obedece a uma simetria comum que permite que possamos nos ver através do mundo ao nosso redor. Somos o universo observando a si mesmo. São várias as filosofias e religiões que citam a mesma coisa. Na Bíblia, a oração do Pai Nosso fala dessa relação do micro com o macrocosmos. E invoca que seja assim na terra como no céu. O que você espera do céu senão harmonia, beleza, saúde e felicidade? Existe algo que Deus tenha criado para ser doente? Existe algo que Deus tenha criado para ser triste? Existe algo que Deus tenha criado para ser pobre? Mas e o que mais existe que Ele não tenha criado? Escuta em silêncio. Escuta em profundo silêncio. Fica sereno e abra a tua mente. Mergulha na paz que te espera, além dos pensamentos frenéticos desse mundo insano. E repete a ti mesmo. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Se Deus é por mim, quem é contra mim? Silencia os pensamentos que tenho sobre ti. Apaga os teus padrões anteriores e permita que seja feita a vossa vontade e a vontade dele, ó Pai. Que seja feita a vossa vontade, a vontade dele, ó Pai. A vontade dele, força suprema, energia cósmica. Assim na terra como no céu. O paraíso terrestre é seu por direito, como o filho do Pai que és. O paraíso terrestre é belo, é harmônico, é saudável, é natural. O paraíso terrestre é uma construção diária. Você não sabe por onde começar? Você já começou. Se você chegou até aqui, você já consegue vê-lo. Se não consegue vê-lo, consegue sentir a luz. Se não consegue sentir, entregue-se. E a divindade fará o resto por você. Assim está feito, assim é.